E aí galera, hoje no TBT BBB o papo é com o nosso docinho, ela é uma doçura, é a dona da cults mais bonita que já passou pela casa do BBB, sim, a única pessoa que fica bonita naquele zoom, bem vinda Raquel, obrigada Ana, bem vinda querida, vamos estrear o seu título de ex BBB, vamos, a gente vai bater um papo de ex pra ex, eu sou ex BBB, você é ex BBB, então a gente bate um papo de ex pra ex, assistindo vídeos do BBB 24 e a gente julga, vamos lá, a gente tem autoridade, a gente já foi naquela casa, a gente até aqui fora, a gente fala o que a gente quiser. Quando vejo alguém provar do próprio veneno? De boa, como eu fico sempre dançando, eu cheguei e tava perto assim na hora de uma dança e meu olho fez uma carinha e já se afastaram, sabe? Pois é. Ela não tava nem olhando na cara ali na hora do sofá. Podem ter escutado conversas nossas, da Raquel eu não falo, do Michel, só o que o Michel me falou, da Giovanna eu chamo ela de planta. É um erro nosso saber que... Ah! Estão se sentindo excluídos? É bom, né? Hum, Raquel. Você tá sabendo usar seus poderes? Sabe que na minha época não tinha isso, né? Não tinha. Só tinha TV, aí a gente ficava olhando lá as pessoas onde elas estavam, mas não tinha medo. Eu não desperdicei em casa. Escutou bem, né, as coisas. Escutei bem as coisas. A Giovanna também. A Giovanna usou bem. A Giovanna também? Ela usou bem. Ela tinha usado, eu acho, dois... Não sei se ela usou todos, mas ela usou bem, tanto que você viu uma conversa que você não gostou, né? Que a Bia te chamou de idiota. Você viu aquilo? Cara, nossa, eu nem sei. Eu acho que se eu estivesse lá dentro e escutasse alguém falando de mim pela câmera, eu ia lá descer. Descei de novo? Escutei. E aí? Fala agora. Continua o assunto. Ah, dá vontade. Na minha época não era assim. Na minha época não tinha essa verba. Babada, viu? Não tinha essa verba. Vamos continuar. Quando eu mostro que também sei ser assustadora. Meu Deus. Aqui dá pra fazer a noite do terror. Sabia? Tá amarrado. Já sei. Aqui dá certo pra fazer a noite do terror. Giovanni Bim. Vou pedir. Apaga o avanjo. Eu tô louco! Eu amei esse dia. Cara, como a gente fica assustado lá dentro, né? Eu amei. Fica. E ele tampou assim o rosto com a camisa. Ele ficou com medo real. Nossa, eu dava cada berro lá dentro. Era cada berro. Eu me assustava bastante. Com a televisão me assustava. Muito! O barulho da TV, o... Pé. É horrível aquele barulho. Assusta a gente. E eu sou péssima pra tomar sujo. Se eu tivesse no lugar do Bim a xingar até a última geração. Meu Deus do céu. Quando uma fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira. Joga a fofoca na tela. Último VT. Eu já vi que ela não tá... Ela não se sente confortável. Porque ela ainda tá com o peso das gorilas. Mas as gorilas... As gorilas tão cagando e andando por ela. Mas ela vai perceber aos poucos, Matheus. Sim, mas é que dependendo da situação, ela pode se perder e ficar no alvo lá, né? Uma hora ela pode se dar por conta e ela tá no paredão direto. Inferno! Desse no minuto e 30 segundos! É. Você viu que Isabelle, ele tem a visão de que Isabelle não... Não é confortável lá por conta das gorilas. Ela ia falar as gorilas lá, só que ele não deixou ela falar. Não deixou. Só que ela ia falar. Não, mas aí ele falou que ela pode acabar aí em direto. Exatamente, acabar em direto por nossa causa. Gente, ai, parar no meio é sacanagem. É, odiava esses... Um minuto e 30 segundos. Podia ter pelo menos... Eu não deixava 10 minutos. Ah, não. Não, aí não dá também. Vou escutar o papo bom. Mas é raro pegar o papo bom. E quando botava assim, logo no finalzinho, acabava. Aí não dava. Mas é muito raro pegar um papo bom. Teve alguém que foi líder e ficou pau da vida, porque estavam falando... Acho que foi a Bia. Ela pegou, usou um card, aí estavam falando, tipo, da viagem da Yasmin pra Tailândia. Ela falou, eu quero saber de Yasmin na Tailândia! Ninguém fala de jogo! Tem que fazer um pouquinho de leitura labial. Tem, né? Faz aquela leitura labial, ver o que que tá falando. Aí se for, de usar o card, usa o card. Aí ia ficar pau da vida se usar o card. Tem que saber usar. Só é um minuto e trinta segundos. Entre usar errado, aí já não dá, né? Já não dá. Não, tem que ter certeza. Tem que ter certeza. Agora vamos ver o que falaram de Raquel nas redes sociais. Vamos! Cara, me indigna! Me indigna! Me deixa indignada que Raquel tenta fazer tudo o que pode pra avançar no jogo. Todas as oportunidades que ela teve no jogo, ela agarrou com as duas mãos. E é chamada de planta. Isabelle que foge desesperadamente do jogo é uma das favoritas. Kaká falou. Kaká ficou indignada. Ficou indignada. E ficou indignada mesmo? Ficou indignada. Você acha que a Isabelle é planta? Então, ela meio que foge um pouquinho, sabe? Mas eu percebi que é o jeito dela. Ela não gosta muito de mostrar assim as coisas. Eu não vejo ela como planta. Ela faz o jogo dela ali. Mas é igual falaram que eu sou planta. É muito na visão de cada pessoa, sabe? E realmente, eu fiz o que eu pude. Teve gente que não gostou do que eu fiz que eu pude. E me denominaram planta. Cada um com o seu problema, né? Não é? Não gostou? Sinto muito. Olha aquela aqui. Mudinha. Gente. Mudinha. Olha aqui, ó. Podem falar o que quiserem de você, Raquel. Mas a Kaká me defende. Mas a Kaká te defende. Me defende. E feia é um xingamento que não podem usar. Mais um. Bota aí. Imagina nascer assim, no 0800, sem investir um centavo em ácido hialurônico. Eu tô falando. Tô falando. Amiga, você ficou bela. Meu Deus do céu. Obrigada. Agora eu corto pra aquele salto da Lady lá, com metade do meu calcão pra fora. Ela é 37. Era o que tinha, amiga. Era o que tinha. A gente passa a necessidade naquela casa. Passa. E aí começa a pegar tudo emprestado de todo mundo. Aquela coisa que você não quer repetir roupa, mas já não dava mais, não. E na minha época, eu usava a mesma roupa todo dia. Todo dia. Ah, eu ficava o dia que eu tinha de cama. Eu já tava enjoada já das minhas roupas. Mas não tinha o que fazer, não. Pior que fica. Aí as meninas falavam assim, e aí, Raquel, você vai usar o que hoje com a roupa? Eu falei, bom, eu vou escolher qual que eu vou repetir, né? É. Porque já não tinha mais. Deixa eu ver qual que eu vou usar de novo. Qual que eu vou repetir aqui. Qual que eu menos usei aqui pra... Sabe? Minha cara é isso. Mais uma. Bota aí. Não ironicamente, estou me divertindo muito com a passagem de Raquel no BBB. Mesmo ela não sendo exatamente uma participante, e sim uma ideia, um conceito. Acho muito diva. Gui, você sabe que você foi, tipo assim, a mais mais no Twitter, né? Menina, eu tô sabendo disso. Tô tentando acompanhar isso ainda. Não tive acesso, assim, de ver, de pegar na mão, assim, mexer, ler as coisas. A galera do Twitter gostar... É bom, né? É bom. É bom, né? Eles são chatos, pá. É, né? Porque no Twitter é ali um monte de pessoal. Descem a lenha. Descem a lenha, sem dó. Descem a lenha. Fiquei feliz agora. Eu... É um consolo. Isso daí, amiga, já, ó... Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou o quê? Tá publicando no Twitter, que eles vão te apoiar. Eles são chatos pra caramba, então eles gostam de você e já tá tudo certo. Então o meu foco vai ser lá. Isso. Joga uma publicando no Twitter. Vou investir. Vou me apoiando. Vá, apo... É, ame quem te apoie. Ignore quem te odeia. Fica a dica. Fica a dica. Raquel! Muito obrigada por ter participado. Ai, gente. Você vai receber o BBB. Obrigada a você, Ana. Amei. Boa sorte. Colha muitas coisas. Vê se pode BBB. Você merece. Aproveita. Pode deixar. E vocês aí de casa, sigam o nosso canal aqui no YouTube, porque toda quinta-feira tem TBT BBB com os nossos eliminados. E já pode maratonar os episódios passados, tá? Todos os eliminados do BBB 24 estão aqui no canal. Beijo pra vocês. Tchau! Tchau! Tchau!